que adianta ganhar o rastro e ficar encabalado ai, ai fechou mano nossa mano, ai morreu, nossa mano, nossa velho, que pancada que ele deu mano na frente das viaturas velho, isso não ta vindo ninguém mano, nossa que pancada moleque olha o caminhão que virou mano, vou chamar os policia ali para vim ajudar mano, isso é louco nossa ai ó, já ta vindo sirene, já ta vindo viatura, tudo que é lado ai ó, mano foi o caos ir para a jarbe velho, olha ó, as policia já chegaram mano, seu guarda eu vi tudo eles estavam rachando ai, o outro melhante fugiu, foi correndo por ali ó e vamos que vamos, salve salve rapaziada, eu sou o alemão, esse é o garot kilometrados e mano, o negócio é o seguinte velho, é, eu to aqui na mansão né mano, e a gente viu ontem que não tinha nada para comer eu também acabei de saciar as minhas necessidades básicas, deixa eu só fechar as portas aqui porque mano, eu to achando que ta sumindo coisa aqui da minha casa velho e mano, eu acho que eu vou aproveitar velho ó, adicionei aqui um negocinho para tomar a ducha aqui, mas né mano, um negocinho mais punk rock que não funciona, não funciona, beleza né, vou fechar as portas aqui, que eu to ficando assustado mano ah mano, uma coisa, eu quero comprar velho, lá não tem mano o capô mano, o capô de Fibrex aqui ó ih mano, aí ó, eu quero comprar o capô de Fibrex vou deixar a porta da garagem aberta é, deixa eu colocar esse aqui aqui, essas aqui eu não vou deixar aberta não mano e ó, o Fertari me ligou né mano, falou assim, já que eu já vou colocar o bagulho da bosta lá no no, já que eu vou jogar bosta na inspeção né mano ele instalou aí um, uma parada muito louca aqui ó, deixa eu pegar meu controle remoto ah mano, agora eu ligo o Sashumas aqui pelo controle remoto mano, vai ver, o bagulho é louco tio ó, ih mano, ó, já ta falando que ta tendo comando aí na rua velho ih mano, já vi tudo já velho, eu acho que eu vou guardar essa cartinha na mochila ó mano eu to com medo de perder ela ó velho é isso mesmo, vou guardar na mochila aqui ih mano, meu envelope foi pro saco velho minha mochilinha foi pro saco mano tá bom né, então vamos deixar ela aqui ó tomara que eu não perca né, porra mano se eu perdi meu meu, minha mochilinha será mano atualização dos mods né rapaziada o bagulho é louco né mano já vou eu ter que atualizar um mod que não é meu mano e os cara fica doido né mano mas eu uso muito a mochilinha então mano o que será de mim sem a mochilinha né não vamos entrar no modo de direção aqui ó já vou ligar até o né mano os nossos as nossas setinhas o volantinho ta funcionando ta legal né mano nem esquentei o carro mano mas é porque é o seguinte vou esperar abrir o portão ali ó pra gente sair de ladinho ih essas rodas também ficou pra dentro hein mano esqueci de era ai que eu vou fazer um esquema bom aqui ó deixa só você ver se ele não vai fechar fazer uma mágica aqui as rodas ta me parada hein tem impressão minha ta nada ó ta de boa olha só as traseiras ah ta de boa eu que viajei mano e vamo que vamo né mano puta passagem turbão ali de lado né mano vamo ver aqui ó pra não raspar em nada não perder o para-choque né mano fechar o portão tinha o portão aberto né mano a casa ta fechada não se bem que a casa não ta fechada não bom é bom que o carro esquenta aqui um pouco já vou eu vou trocar esse alternador ai também de novo mano vamo ver se dessa vez vai dar bom né mano fechar esse portão aqui que o bagulho ta louco mano o portão ta com problema mano por isso que não ta fechando agora ta ó bom vamo tirar nosso sensor aqui né pra não dar B.O. ali né na hora de passar pelos polis se bem que vai dar B.O. de qualquer jeito mano porque eu to sem placa mas a multa da placa pelo menos ela é mano ela é mais razoável né é uma multa mas é uma multa razoável mas é uma multa razoável mano será que o comando ta pra onde? ta pra lá né que a gente já viu polícia daqui ó puto cinto mano ah agora ele já viu agora ele já viu né mano ó passando no comando de boinha sem espirrar né mano bom dia seu guarda bom dia seu guarda tô com problema no cinto aqui seu guarda deixa eu só olhar aqui pra galera tô com problema no cinto aqui ó sabe como é né paga o dinheiro bom na conta aí eu sei que eu vou pagar multa de placa aí faz parte aí tô ligado pode dar multa aí pra gente que mano olha lá aí é 800 conto beleza mano ó tenha um bom dia aí pro senhor beleza vou liberar as viaturas porque eu quero voltar tirando rachinha com os dois né mano e aí se tiver cheio de viatura aí o bicho vai pegar né mano vamos entrar em modo de direção rápida aqui ó aí a gente para aqui consegue se ajeitar no carro né mano porque o bagulho tá ó aí sim não deu pra ajeitar muita coisa mas tudo bem né vamos que vamos tá fica aquela olhada no retrovisors ó o outro policia não deve entender nada né o maluco passou no modo de boa aí mano E olha, vocês viram aí que eu mandei os packs tudo, mano Pra vocês aí, né, mano Então Tá daquele jeito Packs de texturas, imagens, barra, mano Tudo jeito que vocês me pediram aí eu mandei, hein, mano Não dá pra reclamar não, velho Eu vou botar aqui os afogadores, né, mano Agora o carro já esquentou Vamos levar lá o... fazer o nosso pedido aqui, né, mano E aí, meu copo É, velho, eu moro aqui, né, tio Vou comprar uns dois salgadinhos desse aqui, ó Uma caixinha de brejo, porque outro dia eu fiz o churrasco aí, mano Tu é churrasco badara, Oscar, né, velho Que mais Aqui eu não preciso de nada Vou comprar um filtro desse novo aqui que saiu E umas velas, ó, mano Ah, e vou pegar os... os ingredientes pro Kiju, mano Ai, mano, aado, ikkuna, tarra 12,13,13,13,16,15... On sinagin saada, kali, tarra, kui, että... Helmeti, tommasesta suomenkuvasta se pitää maksou monta satsuu Markku, että... Eikö, eu soukipurka pakelista sai salavemmalla noisaki, mutta... Ei, kun se pitää olla se tietty tarra Tentí, irmão Helmeti Bom, namorias Namorias pra você também, meu brother Bom, o comandinho ali tá pegando, né, mano Hoje a gente tá fazendo o rolê de boa O flertarion tem ligou, como vocês viram aí Pra jogar merda na inspeção, então, velho Nós vamos jogar merda na inspeção Mas, né, mano Nesse episódio aqui Se não ficar muito longo, deixa eu ver Estamos com 10 minutos de episódio Mais uns cortezinhos que eu vou dar no vídeo, né, mano Bom, vocês desabiliteem tudo pra os caras não saem batendo E aí? 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 Você vai virar o bracinho? Vira o bracinho, vai E aí? Vira o bracinho, mano A beta não tava me dando essa satisfação aí, mano Você é louco? Sem contar Que, mano A gente não consegue desabilitar nada na beta, mano Os caras saem batendo em tudo É meia hora pra começar o racha, velho Aí já viu, polícia é louco, né, mano? Agora não, agora a gente habilita os negócios Tem que desabilitar o freio de mão Vamos esperar os caras passarem Um já foi Vamos dar aquela aquecida nos pneus Tomar aquele cuidado maroto Porque o outro está vindo aqui Olha ele vindo aí Daquele jeito Não é a vaca louca Esse carro não dá pra fazer drift Então a gente vai aqui Na moral mesmo De boinas Vamos tomar uma multa cabulosa ali Vamos para a esquerda aqui Tem comando Ele cagou e andou O cara empelajado é tudo muito louco Vou passar escondido aqui do radar O radar não pegar a gente Olha aí Não pegou Tá vendo Vai namorado Mano, tamo lá Nossa, a viatura acabou de passar Coloquei muita pressão na turbina Coloquei muita pressão na turbina A velocidade final não está dando conta Agora vai dar Só diminuir um pouco a pressão Agora vem Sobe que sobe linda Estava cortando muito rápido Ainda está cortando Vamos descer um pouco mais Ih, mano Está cortando O carro não está chegando nos trezentão Ah, mano É porque está esquentando É por isso, mano Aí, ó Olha a temperatura que está o carro Ih, aí acertou o pé Ixi, mano O busão veio para cima O carro está esquentando, mano Está esquentando e muito, velho Vou ter que fazer o seguinte, mano Vou ter que dar aquela aliviada aqui E eu vou pegar ele no retão, certo? Ó A temperatura já está descendo Descendo, descendo Vamos engatar aqui E vamos, mano Aí, ó Agora dá aquela reduzida Para o carro dar aquela esfriada, mano Olha, não pode perder o racha não, mano Olha, o carro esfriou Mano, está cortando, velho Será que eu estou na beta? Ó Ou será que eu estou com o afogador puxado Eu estou viajando, mano Ficar de olho na frente aqui, mano Olha, agora que era a hora de pegar, mano Olha, agora que era a hora de pegar, mano Esse carro estava andando bem ontem, né, mano Olha, está mortão, velho Fomos engolidos pelo carro velho, mano Olha, a temperatura O carro vai quebrar, velho Desse jeito aí Tomamos uma bucha, mano Ah, vou parar para ver o que está acontecendo, mano Pelo menos os policiais não estão atrás da gente, né, mano Agora você resolveu andar Ah Não Ai, os policiais, mano Olha, só apontando o negócio para mim, né Mano Mano, eu não entendi essa daí Porque o carro, velho Não entendi por que, mano O Satsuma não Vou dar uma olhada aqui, ó Mas, mano, o câmbio A gente pegou o carro ontem, mano Pô Fiz os testes ontem Não mexi no carro à noite, mano É, se não abrir não vai, né, mano Olha, eu acho que o óleo está seco Vou fazer o seguinte, mano Vou comprar aí, ó Vou esperar os caras voltarem, né, mano Nossa, que pulão E aí, tem um copo Puta, comprei dois alhos, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, os policiais já avisaram aí, ó Que bagulho tá louco, mano Que tem fugitivos aí, ó Dá pra vir pelas sirenes Vou até me esconder um pouco aqui, ó Vou ver como é que tá de óleo aqui, ó O óleo tá babão, mano Descobri a água, né, mano Mano, o jogo é de lua, velho Hoje, por exemplo, mano O FPS dele Ó, nós estamos de RTX, mano Estamos de... Estamos com, mano Estamos com... Como os caras me chamam aí, ó Nas lojas, né Eu sou meio entusiasta, tá ligado? Não sei o... E aí, agora? Ah, eu tô querendo colocar água Querendo... Ah, tô querendo acabar com o carro, né, velho Querendo colocar água no lugar do óleo, aí, ó E a água tá boa também, mano Véi, não tô entendendo, mano Não sei se o câmbio deu bugs Será que na hora de brincar ontem Pra fazer o desafio, mano Eu acabei bugando aí o... O câmbio, mano Nossa, o porta-mala tá cheião agora Eu acho que eu vou comprar outra saveira, ó, mano E aí, vamos de novo, mano? Vou com você agora? Vamos, mano Vamos, vamos Quero ver o que tá acontecendo com o meu carro, mano Deixa eu ligar aí aqui, ó Ah, moleque O bagulho tá ligado Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Max Power Satsuma Speed RPM Torque Beleza, mano Vou deixar ligado aqui pra ver, mano As minhas configurações Porque eu tô achando muito estranho esse carro hoje, mano Vamos deixar ligado, né, mano A gente nunca liga... Ih, os retrovisores Apertei tanta coisa aqui, né, mano Beleza, né, mano Turbom tá funcionando Ai, o FPS, mano Quando você ativa esse bagulho aqui, ó Deixa eu desativar pra ver, ó Desativa o FPS e sobe 10, mano Ó, não vou esquentar muito o carro, né, mano Pra ver o que aconteceu, velho Vamos deixar o carro aí nos 13, ó Mano, eu fechei os bagulho, velho Pera aí que eu vou olhar aqui rapidão, mano Eu tô achando que eu não fechei as tampas, mano Vai, 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 vai Aí, ó Deixei tudo aberto, mano Nossa Vai vendo Vai eu fazendo bosta Olha quem chegou O graçoneiro Olha o carro tá xoxo, viu, mano O carro tá xoxo Eu já vou, eu vou, eu vou usar a técnica do, mano Olha o outro aí que ficou Quer dizer, tá ganhando o rastro e fica encavalado aí, ó Ai, fechou, mano Nossa, mano, ó Ai, morreu Nossa, mano Nossa, velho Ai, que pancada que ele deu, mano Na frente das viaturas, velho Isso não tá vindo ninguém, mano Nossa, que pancada, moleque Olha o caminhão que virou, mano Vou chamar os polícia ali pra vir ajudar, mano Isso é louco, velho Nossa, aí, ó Já tá vindo sirene, já tá vindo viatura Tudo que é lado aí, ó Mano, foi o caos de prajar, velho Olha, ó Polícia já chegaram, mano Seu guarda, eu vi tudo Eles estavam rachando Aí o outro meliante fugiu Foi correndo por ali, ó Por ali, seu policial Ele foi reto, ó Ó, mano Você não conta pros caras que era eu, beleza Viu, mano Acho que você não vai conseguir contar em nada, né Viu se o cara do caminho tá bem, mano Nossa, mano Ó, ele quebrou o pescoço, mano Será que dá pra ajudar ele aqui, mano? Ó, os polícia foram embora, velho Nem pra ajudar aqui, mano Socorro, tio Os caras... Ai, mano Sai Olha, velho Nossa, mano Cê é louco, tio Ó E aí, tio Você não tá vendo que teve acidente aqui, ó Você vem amilhando desse jeito a outro, ó Ó Ai, ai, mano Ele passou, tio Aí, ó Tiazinha do Hot Dog Veio na maldade pra matar, mano Quero ajudar os caras aqui, velho Mano Um acidente grave, rapaziada Bom Já que a polícia chegou Eu vou dar a linha aqui Antes que os caras desconfiem que era eu que tava rachando, mano Ih, até a porta bugou, ó, mano Vou entrar por esse lado aqui, ó Deixa eu avisar os caras que eu só vou ajustar o carro Aqui, ó Eu só vou arrumar o carro aqui, tá, seu polícia Vou só estacionar ele direitinho aqui, ó Vou mudar a linha, rapaziada Só tô arrumando o carro só, mano Nossa, olha o outro Passou Ah, os caras tá na maldade Já perceberam, né, mano Agora eu não sei se eu vou pra casa Vou lá trocar ideia, né, mano Ah, os caras foram me cercar lá pela frente, ó Olha, os caras acharam que eu ia pela frente, mano O que eles fizeram? Eles foram lá pela... Alô, eu fui Fui pra casa, mano Nossa, o jogo tá tudo O jogo tá... Não sei o que tá acontecendo, mano O FPS desse jogo tá caindo demais E do nada, velho Não sei por que, mano Aí, agora subiu de novo pros 40, mano Não, não dá pra entender Não é culpa do Action, mano Vamos abrir nosso portãozinha, né, mano Ó A visão ficou, tipo, mano No limbo Mas a gente já entra de ladinho aqui, ó A gente já perdeu tudo que tinha que perder mesmo, né, mano Tá de lado pra quê, né Ah, tô sendo a vitória, rapaziada Quero ver se o FPS caia Agora não tá caindo, não, mano Vamos parar o carro aqui 10 Eu vou fechar esse portão aí Antes que os caras sejam onde eu moro, mano Entendeu? Vou fechar aqui, ó Ah, mano Eu acho que eu descobri o que que era O que que acontece? Quando eu tava mexendo Só a casa, mano Ela tem 250 e alguma coisa de cabites, mano Então só essa casa aqui, velho Ela já pesa demais no jogo Então o que que eu fiz, né, mano Eu tirei alguns mods, tá ligado? Eu eliminei alguns mods E dentro desses mods aí que eu eliminei, mano O animal aqui foi e tirou o... O mod da mochila, mano Por quê? Porque eu não tava mais batendo no centro Quando eu tô jogando Deixa eu soltar aqui, ó Nossa, mano Bom, deixa eu tomar uma água aqui primeiro Quando eu tava jogando normal, mano Sem gravar, velho O FPS não chegava mais no 170, tá ligado, mano? Eu falei, velho, o que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar, mano Nessa daí de pesquisar O que eu ia fazer agora? Matar a fome, né, mano? E aí? Agora nem comida eu vou conseguir comer mais Então nessas daí de pesquisar, né, velho Eu descobri aí o... O problema aí tá sanado, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui fora Ver se tá tudo bem, mano Eu ia jogar bosta na inspeção hoje, mano Mas aí, pelo jeito aí Vocês já viram que o bagulho tá louco, né, mano? Não vai dar muito pra fazer Aí, ó Trouxe nossos... Ih, já... Mano, já sumiu dois... Dois disquetes aqui Eu trouxe três, ó Mano, na moral Eu vou me desfazer da casa, rapaziada Além dela é muito pesada, a mansão É muito pesada no jogo, mano Ó Vamos ver eles passando Ó Tão lá a caça do bruxo, mano Olha lá Também, né, mano? Causão, acidente Se eles passarem direto tá bom, mano Ah, passou É, rapaziada Jogar bosta na inspeção hoje Não é um bom dia Logo no sabadão aqui no jogo, né, mano? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou... Mano, eu vou tomar minha brejinha Vou acabar com o meu estresse lá na piscina Só que um dia nem ter trazido pra cá Deixa ali, ó Vou tomar minha brejinha Vou acabar com o estresse aqui na piscina, mano Vocês tão ligados? O bagulho é louco Os caras não sabem onde eu moro, né, mano? Tem muitas casas em Pela Jarve, né? Então A gente vem aqui, ó Põe a cervejinha no lado da piscina E dá aquele mergulho maroto, ó Ah, moleque, ó Ó o estresse de embora, ó Bom, 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 ó Dá aquele... Vamos dar aquela nadada de peixinho, ó Agora vem aqui, mano, ó Pegou uma brejinha Taca lá no vizinho Que é outro bagulho que eu não entendo, né, mano? Fizeram esse bagulho de esqui aí, ó Que já come também, ó Eu vi na comunidade aí da Steam, né, mano? Que come uma espécie... Mano, lascado, velho Esse bagulho dos esqui aí E o bagulho não vai funcionar até hoje, né, mano? Chega de cerveja aqui que eu tô ficando bebasso, mano Cerveja com piscina morando sozinho, mano O bagulho não vira não, mano Ó Já tá ficando daquele jeito Vamos lá dar uma mijada Vamos ver se eu acerto o vaso, né, mano? Ó Eu acho que eu vou mijar tudo fora Ixi, mano, ó E é isso aí, mano Aquela mijada marota Ó Escrevi seu nome na areia Vamos dar uma forçadinha aqui, ó Vai, 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 vai E aí, garoto E é isso aí, né, mano? Vamos ver aqui o que tem de... Pra matar mais, mano É só sujeira mesmo E, mano E o estresse Vamos dar um... Esse chuveiro aqui é bom demais, ó Chuveiro aqui, velho O bagulho é louco, mano E depois dessa cervejinha aí Vou dar aquela pestanada E finalizar mais um episódio aí, mano Porque o bagulho é louco É sabadão, mano Vamos esperar amenizar a situação aí com os polícia E agora eu vou dar aquela deitada do jeito maroto Aqui, ó Eu vou... Vou agachar, mano Vou pôr pra dormir e vou virar, ó Ó, mano O que que é aqueles bagulho ali, mano? Eu tô ouvindo os caras falar de umas luzinhas, mano Você tá ligado? Ó Mano, eu não vou nem tirar o olho delas, velho Eu vou pular ali agora e vou ir lá ver, mano Eu tô ouvindo os caras falar de umas luzinhas aí, mano Ah, mano Olha o que que era as luzinhas, velho Ó Nossa, o resgate tá tudo aí ainda, mano Ó Ó Tá todo mundo falando de um ZT aí que aparece, né, mano Nossa, mano Agora entrou um monte de carro no acidente, mano Se liga Nossa, vou esperar, vou esperar clarear Vou ligar pra polícia aqui Vou esperar clarear Vou ver se vem uma viatura, mano Porque, ó Aquele acidente da tarde era o que virou, mano Aí, rapaziada Tamo aqui já faz muitas horas, mano E, ó Nada de chegar reforço Nada de chegar nada, mano Os caras não vêm, mano Um monte de carro capotado Um monte de carro acidentado, velho Eu não sei o que tá acontecendo, mano O cara aqui tá quase morrendo Vou subir em cima do busão aqui, ó E aí, motor E a polícia tá aqui, ó E a polícia tá aqui, ninguém faz nada, mano Tá filmando tudo, mano Tá filmando tudo aí, ó Pra pôr no YouTube, ó Não, não vai me filmar não, mano Vai me filmar não, tio Vai me filmar não, vai me filmar não, vai me filmar o caso do escambau, mano Tá me tirando Vou jogar até um cigarro nele aqui, ó Tô revoltado com a polícia na Finlândia, aí, ó Polícia não... Ó lá, eles tão vindo pelo menos ali, ó Ó, até que enfim, uma viatura, né, mano Ó Tô a noite toda aqui esperando, mano Ó Ó, é um acidente feio, seu policial Ah, mano Mano, todo mundo aí é acidentado, seu policial Você não tá ligado, velho O bagulho foi louco, mano Tá dando ré por quê, mano? Para pra ajudar, velho Ó lá, seu policial Todo mundo acidentado ali, ó Mano Eu vi, foi dois caras rachando Dois rachador Tá ligado? Ah, é, ó Tá chegando viatura Rapaziada, eu tava indo pro Salves, mano Mas, ó Tá chegando mais viatura aí, ó E o bagulho tá loucão, mano Ó, vai falar se já virou um acidente desse aí, ó Ó, mano Para de me dar esse papel aí, velho Vai socorrer os caras aí, mano Ó Acabou de chegar A vanzinha da CNN A outra viatura sumiu, mano Mas acabou de chegar aqui a vanzinha da CNN, ó Acabaram de trazer aí, ó Os hipóteres tão lá filmando, né? A tragédia, mano Tô filmando ali o que aconteceu com o doido do carro amarelo, né, mano? Os caras vão ver eu mexendo na vanzinha aqui, ó Vai, vanzinha Pega, mano Ih, mano Puta, não tem gasolina, mano Ou não tem gasolina Os caras colocaram aquele alarme que corta a gasolina, né, mano? Mas, bem Vamos lá pro Salves Marotos, mano Porque é o seguinte, velho O acidente foi feio O bagulho tá louco, ó, mano E não dava a gente ficar rindo da desgraça dos outros, né, mano? Então Nossa senhora, viu, mano? Que tragédia Sabadão Em pleno domingão, mano Em pleno domingão A tragédia foi no sábado E, mano Pelo jeito o socorro vem de outra cidade, né, mano? Então Bora lá pro Salves Marotos, né, mano? Perguntas e respostas aí do último vídeo Porque aqui, mano Pelo jeito, mano A cidade inteira tá aqui Não tem mais Não tem mais o que fazer, mano Vou voltar pra casa lá E vamos Vamos embora, né, mano? Pela quinta vez aí Vamos pro Salves Marotos Perguntas e respostas Deixa eu só ver se não tem nada pra pegar aqui nessa vazia Vai que tem umas câmeras aqui, né, mano? Vamos que vamos Salves Marotos aí Ficou da hora Descobrimos aí o que que é, né Os três pontinhos aí Do Que todo mundo tá falando que é, mano Alienígena Véio Os caras em vez de, mano Mano, o criador Em vez de focar, né, mano Em otimização Agora ele me coloca alienígena no bagulho, mano Eu tô Eu tô De boa, mano Mas aí É Eu tô tentando entrar em contato aí com o Topless Mas tá difícil Topless Ó Ajuda nós, né, mano Vende aí Vende esse jogo aí, mano Pro Pra um Né, velho Pra uma plataforma aí Que, mano Os caras Os caras vão otimizar o bagulho O bagulho vai ficar louco Você vai ficar rico, mano Ó E para de colocar alienígena, mano E casa desnecessária nesse jogo, velho Que o jogo já tá pesado, mano Beleza? A gente A gente quer, mano De eu rodar É um jogo de 780 megas, mano O jogo baixa e instala em 5 minutos, velho Eu nunca vi isso na minha vida, mano Mas é aquilo, né, velho Não Não vou reclamar É o melhor jogo que eu já joguei, mano E o jogo mais mal otimizado que de todos Então Véio Ó Põe na balança aí, Topless Tá na hora de você ficar rico, mano Sai dessa vida, velho Vende esse jogo aí Ou então, mano Troca aí, velho Mano Liga pros caras da Rockstar, velho Leva os caras Os caras tá querendo o jogo aí, ó Beleza? Ó, Toyotê, né Mais um vídeo top do quilometrados Pra alegrar o meu dia Já fixei no topo Porque você alegrou o meu, mano Beleza? Tamo junto Hoje vai sair 3 vídeos Porque eu me dei o dia de folga Vitor Hugo de Assis Salve, Leimão Curti demais o pack de mod aí, ó Não é um pack de mod Mas eu mandei os mods Nesse vídeo aí, ó Pra galera que me pediu, mano O pack de mod aí Eu vou trazer Eu vou mandar Só que aí Tá vindo um carro novo agora No próximo vídeo, mano É... Vocês viram aí Que a gente tá com problema Na parte elétrica, né, mano? Do Satsuma Então, eu tô aí negociando Nesse próximo vídeo aí Vai vir um carro novo Um carro que eu já tive Mas aí É um carro top, mano E é um carro levinho, mano Vocês já sabem aí Qual carro que é Henrique Gui Henrique Souza, né É, e aí Manda aquele salve, mano Primeiro a comentar Tá mandado aquele salve Pra você, moleque Matheus Souza Sai... Se sai vídeo do quilometrado Já sabe que o vídeo Será top Ah, mano Você é louco Moleque, mano Vocês são alegres O meu dia Vocês são demais, mano Lord Pro Gamer E aí, mano Você tava preso, tio Salve, mano Parabéns pelo 2 mil inscritos Já tamo chegando nos 3 mil Você chegou só agora Você tá, mano O... Cor... Corlomo CR É aquele salve pra você, mano Tamo junto Spock, né, mano O câmbio foi lá pra lua Velho Tô procurando esse câmbio Até agora, mano Você não tá ligado Mas, ó Troquei de carro E já descobri o problema Mano Eu tive que vender O Satsuma barato Mas eu vendi a mansão também Mais um spoiler aí, ó Vendi a mansão O jogo ficou top, viu, mano Só a mansão Era 250 cabates Ou a mansão É mais pesada que o jogo, mano Ele é ali santo Salve, ele é morro Mano Eu baixei o mod do Dustman Só que eu não tô conseguindo instalar Tem como fazer um vídeo explicando Se o seu jogo não for pelo Steam Esquece Porque ele não O mod Ele é igualzinho os outros É só jogar na pasta mods Só que se o seu jogo não for o original O Flatout Por ser um criador de jogos Ele vai lá e, ó Pá Bloqueia, beleza? Canal Castro Obrigado, mano Top demais Aquele salve pra você Cleiton Silva Mano, eu comprei um carro na vida real Você tá doido? Ô, da hora, Cleiton Que carro que é, mano? Fala aí pra nós Henrique Game Aquele salve pra você, mano Criador de mod top, hein, rapaziada? Entra no canal do Henrique Que só sai mod top Cês tão perdendo, hein, mano? Ele é o criador do Rusco Novo aí É, não o que eu tô atualmente, né, mano? Mas é o Rusco aí O Rusco que é o turbão aí Que eu trouxe um vídeo Beleza? Skinner Eis que você forja a caja na padaria, mano Eu só esqueci de forjar a terceira marcha, né, mano? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Felipe Três balas Mano, aquele salve Seu carro tá top, parça Tava nada, mano Tava com problema na parte elétrica Já mandei ele pra frente aí, ó Tá vindo um zero quilômetro agora Zero bala, mano Zero, 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 zero bala Mano, 95 Com dois mil quilômetros rodado, mano Cês vão ver no próximo vídeo Felipe BR Melhor canal Melhor logo Melhor em tudo E esse aqui é o melhor comentário, moleque Você é demais Alexandre Silva Já fiz isso Da ré alta velocidade E aí, fala pra mim o que que deu, mano Porque eu gostei muito, velho É louco N Games Cê é louco Finalmente eu comprei mais o mercado Aê, mano Só que cê comprou na pior época, né Na hora que saiu a beta Mais bosta Que já saiu até hoje Mas tá bom Né, vamo aí Vamo que vamo Ó, nem eu vi esses comentários ainda Felipe BR O Alemão Te desafio a fazer um vídeo Falando melhor Ha Esse desafio aí eu não consigo, mano Já falei Mano, eu era lutador, velho Minha cabeça, mano Tomei tanta pancada, tio Que o bagulho é louco Tá ligado? Se você quiser A gente contrata um locutor aí Agora que o bagulho é monetizado Eu faço o vídeo E o mano fica fazendo a parte de locutor Ou então cê vai assistir lá os vídeos do 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 Getaway Mano, que os caras falam bonito Aqui, mano Cê vai ouvir Cê vai me ouvir falando desse jeito E eu não vou mudar, velho Não adianta, tá ligado? Muda de canal Mas eu não mudo de vídeo De jeito de falar, moleque Tá ligado? Aprendi isso na cadeia, mano Demorou? É nóis Com o PNAD Aí sim Vou limpar os vídeos Do Satsum É nóis E o Marcos Ard Aqui lhe salve Tamo junto, rapaziada Vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, mano Aprendi isso